Música Um paraíso perdido, escondido há milhares de anos. Você roubou meu mapa! Vai levar esses três amigos para a maior aventura da história. Música Ninguém aqui navegou além do oceano só porque acham que é impossível. Mas essa jornada não vai ser fácil para os pequenos Cristóvão Colombo, Leonardo Da Vinci e Mona Lisa. O mapa! Não! 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 Xiii! Vai! Vai! Vamos buscar o tesouro! Lisa, nos deseje sorte. Eu vou também. Meninas. Você está em perigo. Sempre que alguém ameaça descobrir um continente virgem, meu pai pressente. E essas pessoas têm um fim horrível. Eu vou levar a vida toda até achar essa maldita ilha. O Chris está em perigo? Mas por que vocês não falaram logo? Com a coragem de Chris. As invenções de Léo. Que os ventos me levem até o topo do céu! E o poder de Lisa... E o poder de Lisa... Você será a mais famosa de todas as mulheres. Farão viva para te ver. Só se vou à vila da padaria. Com a boca, Léo! A história do mundo nunca mais será a mesma. Sim! Acabe com ele! As aventuras do Pequeno Colombo. Você não é um pirata. Sou um pirata sim. Não dá pra notar? Eu nunca vi pirata criança. Mais uma história que ninguém vai acreditar. Eu nunca viro! 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 Eu nunca viro!